Tenho aqui o privilégio de ter aqui o nosso amigo Aleixo, que vocês, se calhar, já conhecem. Se o conhecem, ficam a conhecer. Ele faz aí umas animações de cara ao pessoal, para toda a Suíça. E hoje vem até aqui. Obrigado por teres vindo, está bem? Vamos ver o que é que sai daqui. Isto é tudo sem ancestros. Se der barraca, vocês batem palmas à mesma, se faz favor, está bem? A CIDADE NO BRASIL Sou de ti, viver de ti E há brilhantes do sol, de desculpa, futuro que se boiá Sou de ti, viver de ti Não há nada melhor que os juntos a viver em lugar Objeto, ou dançar, ou tu não tem o que ser Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou me engançar Toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou me engançar Toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tens vergonha e sois sozinha Viste muito doce Foi um salto alto e um sorriso E fiz o teu jeito que eu consigo Por isso vai, sabes bem Por mim é um tecido bem E eu vou ir, acendir No calor do que vou subir Esta noite Vou beijar, vou beijar Vou me pertene a enriquecer Toda noite, toda noite Vou beijar, vou beijar Vou me pertene a enriquecer Toda noite, toda noite Vou me pertene a enriquecer Vou beijar, vou beijar Vou beijar, vou beijar Vou beijar, vou beijar Vou me pertene a enriquecer Toda noite, toda noite Vou beijar, vou beijar Vou me pertene a enriquecer Toda noite, toda noite Vou beijar, vou beijar Vou beijar, vou beijar Vou beijar, vou beijar Vou me pertene a enriquecer Este é o meu de ostras E chora de amor, e chora de paixão, e chora de soltar. E chora de amor, e chora de paixão, e chora de paixão, e chora de soltar. E chora de amor, e chora de paixão, e chora de paixão, e chora de amor, e chora de paixão, e chora de paixão, e chora de soltar. E chora quando quer, e chora de separar. E chora, e chega de chorar. E chora de amor, e chora de paixão, e chora de soltar. E chora de paixão, e chora de paixão, e chora de paixão, e chora de soltar. E chora de paixão, 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 e chora de paixão. Chora de amor, chora de paixão Chora de soldado, chora de noção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorando, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de soldado, chora de noção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorando, chega de chorar Muito obrigada Foi um prazer, obrigado, hein? Uma coordenação, um bom Natal pra todos Até uma próxima, obrigado, hein? Dizem o teu Facebook pra manter Obrigado, meu Facebook é Aleixo Karaoque Chora, tá feito Despoio não sempre, obrigado, chora Foi um prazer, obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado